5 minutinhos, o que aqui dá para fazer em 5 minutinhos? No dia a dia eu não sei, aqui dá para fazer muita coisa, 5 minutinhos a nova série da gente começando hoje, onde em 5 minutos eu vou passar para vocês tudo sobre cada uma das escolas. Hoje a gente começa com a Estácio e para deixar bem claro para vocês, não é nada em definitivo, é apenas uma percepção do que pode acontecer. Então, nesses 5 minutos eu quero de antemão deixar claro aqui que a Estácio tem chance sim de brigar, de se manter, de ir buscar um resultado que possa ser histórico para ela, a manutenção no especial em um ano tão difícil. Por que eu estou falando isso? Vamos começar, vamos lá. Primeiro porque a Estácio é uma escola que vem de um título, tem uma comunidade organizada, uma comunidade que defende o seu pavilhão, que canta bem, uma bateria muito aguerrida, uma bateria bacana, uma bateria do mestre Chuvisco, que inclusive é cobiçado por muitas baterias de muitas escolas do grupo especial, diga-se de passagem, um casal forte, um casal que sabe dançar, aí a gente se pergunta, pode pesar a bandeira, pode pesar o nome, a tradição? A gente espera que não, a gente espera que o julgamento seja feito em cima da apresentação, independente de partido, independente de bandeira, independente do nome de escola. A Estácio canta, o samba está sendo muito bem executado pelo Serginho, os ensaios que eu estive presente, um canto muito coerente, o samba, que talvez não seja o melhor samba do ano, não seja a grande obra-prima do ano, mas é um samba que tem um poder de alcance muito forte, é o Estaciano, algumas partes muito fortes, onde canta-se com muita voracidade. pegou uma carnavalista que todo mundo se pergunta muitas vezes, vamos rebaixar a Rosa Magalhães? Pode ser um trunfo? Pode ser um trunfo. Além do fato de não rebaixar, tem a questão de que o trabalho plástico, artístico da Rosa está muito bom. O de pesquisa, o enredo, por ser um enredo mais leve, mais suave, mais tranquilo, deu até uma boa escrita. E a parte plástica, eu gostei bastante do que vi, diria que é um barracão bom, um bom barracão, com fantasias adequadas ao enredo. Então, a gente vê aí, bateria boa, um samba regular, um barracão adequado, um enredo bem desenvolvido, um casal bom. Ficamos na expectativa de comissão de frente, a gente tem que esperar. Quesitos de chão, onde a escola sabe desfilar. E aí eu me pergunto, o que falta para a Estácio permanecer? Desfilar bem, passar de maneira coerente e fazer um bom serviço no dia do desfile. Abrir com todo o gás, com toda a potência que um leão costuma ter. Então, eu quero deixar esse recado final a Estácio, em cima dessa passagem, desses cinco minutos aqui, que vocês possam fazer realmente um carnaval brilhante. Um carnaval para entrar para a história da Estácio, como aquele carnaval que trouxe, e que a fez permanecer ali no grupo especial. Não acreditem em palavras que possam tirar de vocês a esperança. Está na hora da Estácio entrar com tudo e dizer assim, eu vim traficar. Repito, tem carnaval para isso. E é um ano que oferece possibilidades para isso, porque tem outras escolas que têm certos problemas que a Estácio, por exemplo, não apresentou esse ano. Ao Estácio e ano, toda sorte do mundo. Eu vou estar lá, vou estar lá com vocês. Toda sorte do mundo, porque pode ser que seja um ano especial. Em cinco minutos, a Estácio é para você. Valeu! Tchau! 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 Tchau!